Como é importante sabermos do dia que celebramos, que nós estamos vivendo. Terça-feira, 24 de maio, celebramos Nossa Senhora Auxiliadora e também Nossa Senhora da Estrada, que daqui a pouco a gente vai tratar um pouco mais sobre esses títulos marianos. E nós vamos agora aprender sobre o servo de Deus, Padre Aloysio Beng, que acolhia, abençoava e sempre amava e atendia todas as pessoas, pobres e ricos, sábios e humildes. Padre Aloysio nunca deixou de atuar no campo da pastoral e atualmente está em processo de beatificação junto ao Vaticano. Agora eu te convido a conhecer o legado desse santo homem. Vocês me encontrarão, Neocristia. Essa foi uma das últimas frases ditas por este homem que realmente buscava uma conexão íntima e profunda com Deus. O servo de Deus, Padre Aloysio Sebastião Bueng, nasceu no dia 24 de dezembro de 1913, na atual cidade de São Martinho, no estado de Santa Catarina. Seus pais, João e Josefina Bueng, eram de missa e terços diários. E foi neste ambiente que Aloysio desenvolveu a sua vida e sua personalidade na infância. O Padre Aloysio Bueng nasceu em Vargem do Cedro, que é município de São Martinho. Os pais, João e Josefina Bueng, ele teve sete irmãos e dois ainda irmãos adotivos. Então, era uma família bastante grande. E ele falava muito bem da família e ele disse que nunca viu os pais deles brigar. Nunca, ao menos na frente deles. Ele tinha essa lembrança e uma experiência muito bonita familiar, porque, que nem você falou, os pais são bem religiosos. Eles eram de rezar diariamente o terço, rezar nas refeições, da participação da missa. O pai dele era muito ligado ao padre, era o braço direito do padre em todas as suas necessidades. Então, uma família muito religiosa. Ele nasceu numa família bem religiosa, né? Tede uma infância, como todas as crianças, com suas perautices também. Mas foi ter essa alegria de ter essa família importante que marcou a história da vida dele. Aos 12 anos de idade, Padre Aloysio saiu de sua terra natal rumo ao seminário. Começou os estudos em Brusque e completou a etapa formativa em Taubaté, no estado de São Paulo, onde foi ordenado sacerdote em 1º de dezembro de 1940. Depois de ordenado, atuou em trabalhos pastorais por pouco tempo em Taubaté e em Varginha, Minas Gerais. Logo depois, voltou para seu estado natal e passou a cuidar da formação dos seminaristas. O padre Aloysio sempre amou o sacerdócio, né? Ele acreditava profundamente e creio que o maior legado dele foi a experiência que ele fez de fé em Jesus. Não só uma experiência de acreditar intelectualmente, né? Ou de saber, mas um profundo amor a Jesus, né? Ele teve um profundo amor a Jesus eucarístico e ele vivia isso plenamente. Ele era apaixonado por Jesus, um amor amoroso, carinhoso. E ele infundia o desejo dele, sempre foi e fez esse trabalho de infundir isso no coração, seja dos jovens seminaristas, assim também como ele fundou a nossa fraternidade, que posso falar depois adiante. Então esse era o grande desejo dele, através do amor eucaristia, a palavra de Deus e a Nossa Senhora. São as colunas principais onde ele se dedicava, mas tudo aquilo que ele falava é porque ele já tinha vivido, né? Nunca ele pedia algumas coisas para os seminaristas que ele não tivesse ele mesmo vivido. Então isso dava uma força, porque tudo que os novícios ou os seminaristas viam ele pedir, ou muitas vezes até exigir, viam isso no Padre Aloysio, né? Então seja a vida de oração, ele era o primeiro que chegava na capela, né? Cinco horas da manhã, o último a sair da capela, nos trabalhos, na dedicação, na vida comunitária. Então ele tinha esse zelo muito grande. Distinguiu-se por sua amabilidade e paternal acolhida a todos que o procuravam para orientação espiritual. Este foi, talvez, o maior dom que Deus lhe deu e que desenvolveu ao longo de sua existência. Ele tinha um carinho muito grande, além do zelo, né? Na formação, o zelo pelas pessoas. O zelo do atendimento e uma das grandes características do Padre, que, inclusive, está na oração dele, que rezamos pela beatificação, que ele acolhia, aconselhava e abençoava. Esse era a grande característica. Então as pessoas, ele nunca deixou de fazer esse trabalho também pastoral, esse atendimento, além do atendimento interno, o atendimento das pessoas que as pessoas procuravam de todos os lugares, né? Não só da nossa localidade, mas de todas as cidades vinham aqui procurar, principalmente pelo abenço, um conselho, e ele tinha esse grande dom de ouvir, né? Em 1974, Padre Aloysio fundou a Fraternidade Mariana do Coração de Jesus em Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina. Motivado por ver moças unidas vivendo o Evangelho na realidade do mundo, acompanhou-as com sua presença e orientação firme e segura. Nasceu esse desejo, então, de fundar um grupo, né? De pessoas que vivessem o carisma de amor e reparação, que é o carisma também dos padres do coração de Jesus. Mas, no nosso caso, o ramo feminino, né? Assim, no sentido ligado, no sentido de carisma, a questão do amor e da reparação e da vida contemplativa no meio do mundo. E um dos grandes desejos do Padre que infundiu no nosso coração, que faz parte do nosso carisma, é o nosso grande zelo pelos sacerdotes. Quer dizer, a nossa vida de oração e imolação pelos sacerdotes. E, dentro disso, nunca foi um trabalho específico. Lógico, trabalhamos todas, né? Foi uma das coisas que ele disse, que não era para nós estar pedindo para viver, para vivermos, mas que nós tivéssemos, então, um trabalho. No início, as cinco primeiras, que eu fiz parte das cinco primeiras, porque a fraternidade começou em 74 e eu entrei em 76, eu fiz parte de tudo o que aconteceu no início, desde a consagração e dos trabalhos. Nós, as cinco primeiras, foram professoras. Mas, depois, também trabalhamos em seminários e trabalhamos em secretarias de paróquia. Enfim, o trabalho para ele nunca foi, assim, muito importante, né? O trabalho não era a questão mais importante para ele, mas o que nós estávamos vivendo enquanto nós trabalhamos. Padre Aloysio faleceu do mesmo modo que viveu, santamente. Partiu no dia 17 de abril de 2006, serenamente, para os braços do pai. O amor com que Deus me chamou, tratou até hoje e, com isso, confirmou em mim uma certeza de que ele me ama e que um dia estarei junto dele lá no céu para sempre também. São muitos os fiéis que creem que ele, junto de Deus, está intercedendo por todos nós. O processo de canonização de Padre Aloysio está em andamento no Vaticano. Muitas mulheres recomendam suas orações a este homem de fé, pedindo a graça de poderem engravidar, por exemplo. O processo de beatificação do Padre Aloysio, ele iniciou em 2012, onde foi encaminhado. Ainda foi o Papa Bento, ainda que deu essa licença, que encaminhou o pedido para ver se pode abrir o processo, para ver se está tudo ok. E daí, no dia 17 de maio de 2013, foi aberto oficialmente na fase diocesana, na Catedral de Joinville, na ocasião ainda com a presença do Dom Irineu, que já é falecido agora. E daí foi feito todo o trabalho de investigação, ou seja, também escolhido ter 35 testemunhas, o estudo de toda a vida dele, seja desde a infância, tanto a questão civil quanto religiosa. E no 17 de março de 2015 foi encerrado a fase diocesana e foi encaminhado tudo para Roma. E o encerramento foi aqui em Nereu mesmo, foi muito bonito, com a presença do nosso postulador de Roma, Paulo Vilota, também o vice-postulador Padre Léo e toda a nossa equipe aqui de trabalho. E logo em seguida, nós já temos a Posício, agora não tem a data precisa, mas já temos o livro, que é o resumo de todo o estudo da vida dele. O que nós estamos aguardando agora é a comprovação das virtudes heróicas. Tive a ocasião de duas vezes, junto com o Padre Léo, lá na Congregação da Causa dos Santos em Roma, mas no fundo, no fundo, o que eles esperam é um milagre, né, para poder levar adiante. Temos muitos e muitos relatos de graça, alguns são até divulgados aqui nas redes sociais, que as pessoas dão depoimento, mas o que precisamos é um milagre, né, para que o Padre, que foi o que o próprio Cardeal na ocasião lá falou para nós, se não temos, quer dizer, confesso que tem mais de 300 relatos, muito mais, diariamente chega aqui relatos de graça, só que a questão dessa comprovação, né, seja através da medicina, da ciência, ainda não chegou, né, porque sempre tem uma explicação. Uma das coisas interessantes, os maiores relatos de graça são mães, né, ou jovens casadas que querem engravidar e não conseguem, e conseguem a intercessão do Padre. É uma das coisas mais, assim, interessantes, eu acho que os maiores relatos, né, de graça que nós temos é isso, ou gravidez de risco.